Nós estamos em São Bento do Sul, onde a banda Tremel está recebendo o compositor Norberto Guilherme, que veio visitar a região de Santa Catarina pela segunda vez e nesse momento se prepara para tocar junto com a banda. O ambiente é descontraído e de amizade. Amor meu, tu faz várias fotos, é melhor que sobre do que falta. Gente, a banda Tremel está recebendo ali, está recebendo e recepcionando o compositor, o compositor O maestro Francisco não pode de felicidade com a presença ilustre do grande músico Norberto Guilherme. A cidade de São Bento do Sul, banda Tremel, recepcionando o compositor Norberto Guilherme. A cidade de São Bento do Sul, banda Tremel, recepcionando o compositor Norberto Guilherme. Roberto Guilherme. Roberto Guilherme. Sua composição bem mexicana com a banda Tremel. O compositor vai permanecer três dias na região de Santa Catarina. E a cidade de São Bento do Sul, banda Tremel. A cidade de São Bento do Sul, banda Tremel. A cidade de São Bento do Sul, banda Tremel. Música 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 Um abraço, Rodrigo Ramos. Música João Correia, um abraço. Música 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 parece-me que eles vão tocar mais uma música a banda Tremel está recepcionando o compositor do sucesso a polka Bemeschtraum que foi apresentado na semana retrasada na televisão alemã interpretada pelo DJ Yetsun Vamos tocar mais uma música Vamos lá Vamos lá Nós tocamos duas músicas compostas pelo Norbert Guelli, a primeira foi a marcha Obrigado, que ele compôs em agradecimento a tudo que ele recebeu aqui no Brasil, especialmente da Angelina do Roberto e outros amigos. Ele compôs essa música e deu o nome em português Obrigado para dizer a nós brasileiros o quanto eles estão agradecidos pelo que receberam aqui. Na sequência, nós tocamos a música dele mais conhecida, mundialmente conhecida, que chama Bem-Michel Traum, um hit, um sucesso por todo mundo, com toda certeza. Dá para afirmar que é uma das polcas mais tocadas de todo o mundo, uma das polcas mais lindas de todo o mundo. E agora nós vamos tocar outra polca composta pelo Norbert Guelli, que chama Onzer Benchirn, o nosso banquinho. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Banda Tremel, com a presença de Roberto Guerre, São Pedro do Sul, Santa Catarina, Chile Brasília. Valeu, Roger, meu chão. Acha de Roberto Guerreiro, banquinho. 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 Acha de Roberto Guerreiro, banquinho.